Quando Deus tem um propósito Pra mim ou sua vida Ele trabalha de uma forma Que nós não entendemos Isso aconteceu comigo Em um leito eu estava Desenganado da medicina Solução não encontrava Mas o Senhor me visitou E pra mim assim falou Filho vou te levantar Mas a mim tem que louvar E hoje canto assim Adorador eu sou Adorador eu sou Eu faço parte do exército do Senhor Adorador eu sou Adorador eu sou Quero viver do seu lado Ó Pai De Ti eu não deixo mais Mas o Senhor me visitou E pra mim assim falou Filho vou te levantar Filho vou te levantar Mas a mim tem que louvar E hoje canto assim Adorador eu sou Adorador eu sou Eu faço parte do exército do Senhor Adorador eu sou Adorador eu sou Adorador eu sou Adorador eu sou Quero viver do seu lado Ó Pai De Ti eu não deixo Adorador eu sou Adorador eu sou Adorador eu sou Eu faço parte do exército do Senhor Adorador eu sou Adorador eu sou Adorador eu sou Adorador eu sou Quero viver do seu lado Ó Pai De Ti eu não deixo mais Obrigado.